Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, depois de muito tempo, eu sei, faz muito tempo que eu não apareço aqui, entendeu? Mas é porque eu não tive muito tempo, aconteceram muitas coisas na minha vida, olha quem vem aqui dá oi também, dá oi, gordinho. Zaquinho, também dá oi. Fala oi, gente, faz tanto tempo que a gente não aparece, hein? Faz tanto tempo que a gente não aparece, faz tanto tempo. Enfim, gente, ó, seguinte, vídeo de hoje, vou falar pra vocês, dito, vou dar um resumão. De tudo que aconteceu na minha life, entendeu? De tudo que mudou, por que que eu não competi, por que que agora eu tenho um box de crossfit de novo? Eu tô passada, chocada, meu Deus. Por que que eu não tô mais gravando vídeo, por que que não tá dando tempo pra fazer nada, enfim, por que que eu quase não tô aparecendo também lá no Instagram? Vai ser um resumão, mas antes de ir pro vídeo, bora pra vinheta. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, não sei se a luz tá boa, deve tá boa a luz, por que vai ficando grave, entendeu? Então eu não lembro direito mais como que grava as coisas, mas, enfim. Primeiro de tudo, faz mais do que, sei lá, quanto tempo faz que eu não posto vídeo aqui no canal? Deixa eu ver, vamos olhar. Três dias depois... Último vídeo que eu postei, faz um mês, nossa, faz um mês que eu não posto vídeo aqui no canal. E aí, eu tinha ido lá na Nutri que eu ia fazer tudo bonitinho, tal, pra poder ir competir, não sei o que. Não rolou a competição, não rolou a dieta, não rolou treino bonitinho, entendeu? Vida real aqui, mas o que que acontece? Como mudou muita coisa na minha vida, eu não consegui, realmente, ficar focado, assim, tanto pra treino, quanto pra dieta e pra competição também. A competição eu já vou falar o que aconteceu, várias coisas, mas, enfim. E aí, ainda bem que vocês viram que no último vídeo lá que eu postei da Nutri, eu tive a ajuda da Futs pra poder ver os meus estados, tava fazendo um desafio junto com eles. E aí, seguinte, ainda bem que a Futs, tipo, entrou em contato comigo e mandou os suplementos pra mim, a proteína pra mim. Porque, de verdade, se eu tivesse ficado todo esse tempo sem tomar algum tipo de proteína boa, eu não teria conseguido segurar essa musculatura que eu estou hoje, que tá aqui, entendeu? Músculos estão aparecendo ainda, porque, graças a Futs, de verdade mesmo, graças a Futs, porque agora só me restou o potinho, eu só tenho o potinho agora, mas, a garrafinha, mas, de verdade, obrigado, Futs, porque, graças a vocês, eu consegui manter a massa muscular, entendeu? Bom, mas, enfim, vamos lá pro resumão. Primeiro, da competição, vamos falando da competição. Ah, e depois eu vou ler as perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram também. Então, quem não me segue no Instagram já entra lá no meu Instagram aqui, eu vou responder as perguntas. Ahn, da competição, primeiro de tudo, eu fiquei com, eu comecei a sentir um torcicolo estranho, porque eu tava treinando muito mesmo, né, e aí, eu acho que eu não, acho não, tenho certeza, eu não tava dando descanso necessário pro meu corpo, porque, assim, é que vai treinando, vai treinando, vai treinando, mas aí também tem que ter o descanso, tem que ter a recuperação, tem que fazer, é, passar com o físio, tem que fazer quiropraca, tem que fazer tudo. Só que, né, atleta amador, geralmente, pula essa parte e só continua treinando, entendeu? Foi o que aconteceu comigo, aí eu comecei a sentir um torcicolo muito forte, aí eu até achei que era hernia cervical, né, porque eu tenho hernia na lombar, aí eu achei que fosse cervical, mas, enfim, não fiz exame, mas eu acho que foi só o torcicolo mesmo, passou e tal, tive que dar uma parada, assim, de treinar por causa disso, principalmente por causa disso. Aí, vocês viram também, eu acho que eu postei pra vocês, eu falei do meu joelho, que o meu joelho tinha inchado, ele voltou a inchar de novo, aí eu falei, mano, acho que é um sinal pra eu não competir, não é possível. Enfim, aí não foi só isso que aconteceu, mas foi o ponto principal, foram esses dois, assim, sabe, eu falei, já tô sentindo muitas dores, assim, tipo, pra ir competir, então não vai ser legal pro meu corpo, meu corpo já tá dando respostas, tipo, Bruno, dá uma segurada, você tá treinando muito, já não tá mais com tanta idade pra ir. E aí eu dei uma segurada mesmo, eu não, decidi não competir, mas eu fui acompanhar a galera pra competição e tal, e foi bem legal, eles gostaram bastante, foi a primeira vez de muitas pessoas ali que estavam competindo, foi muito legal ver a evolução, assim, de cada um, sabe, valeu a pena ter ido todos os domingos, passar treino pra eles lá no box. Vamos lá, vamos de perguntas, que eu acho que as próximas coisas que eu tenho pra responder devem estar nas perguntas, eu espero que estejam nas perguntas, se não tiver, aí eu vou falando. Marcinho aqui, Márcio Pinho perguntou aqui, Bruno, quando vai ter o tour pelas ruas, pelas suas tatuas novamente? Posso fazer, de novo, um tour pelas minhas tatuas, mas eu acho que não mudou nada não. Carolina, 0202, qual foi a real motivação pra você ter o físico que tem hoje? E qual a sua inspiração pra não desanimar? Ó, legal a pergunta. É, a real motivação, na real foi, na real, né, é que eu sempre gostei de fazer atividade física, desde pequeno. E quando eu fiz ginástica olímpica, já era um esporte de alto rendimento, então, eu já tô acostumado a treinar bastante, assim, desde pequeno. Então, é uma coisa que já faz parte de mim, sabe, num, meio que num, ai, não foi assim, ai, nossa, eu vou começar a treinar agora. Não, eu sempre gostei de fazer exercícios, é uma coisa que me faz bem, sempre me fez bem, assim, fisicamente. Hoje em dia, me faz bem mais mentalmente do que fisicamente, se for pensar. Porque, quando eu treino, eu fico me sentindo muito bem, assim, em todas as áreas da minha vida, sabe? E aí, se eu deixo de treinar, eu fico me sentindo tão ruim, de verdade. Então, é uma coisa, hoje a minha terapia também é, hoje em dia, o treino. Então, eu uso ele bastante como terapia. Mas, assim, gosto muito, muito, muito de treinar, então, não consigo ficar parado mesmo. E a minha inspiração pra não desanimar sou eu mesmo, de verdade. É... Ai, o que você acha, né? Obrigado a mim mesmo, né? Não, mas é porque eu me comparo mesmo comigo mesmo. Que eu, por exemplo, eu sempre vou tirando foto, faço vídeo, aí eu consigo ver como que eu já consegui, o físico, como que eu consegui chegar, como que tá hoje. Se não tá legal, eu busco aquele físico que eu já consegui chegar, sabe? Então, tipo, eu sempre vou tentando me superar, assim. Então, é uma coisa que eu me inspiro em mesmo, eu acho. Ali, ali, né? Ela perguntou aqui, legal, é que voltou... é, legal, terá vídeo. Por que voltou a ter academia? Era esse o ponto que eu queria falar. Bom, não sei se vocês perceberam, mas lá no box que... Que eu sempre treinei, eu sempre treinei junto com uma pessoa, né? Vocês sabem que... Aí, acabou a parceria dela com a Andréia, que é a minha sócia hoje, entendeu? E aí, acabou a parceria, deu uns rolar, enfim. Porque eu não vou ficar entrando nesse ponto. Também nem posso ficar entrando nesse ponto. Mas deu uns rolar, e aí, enfim, cada um foi seguir sua vida. E pra... Pro box não acabar, não deixar a galera também sem ter onde treinar. E também é uma coisa que eu gosto, que a Andréia gosta, enfim. Aí a gente decidiu se unir e continuar o negócio, entendeu? Então, por isso que agora eu voltei a ter a Billy Fit novamente, que é o que eu tinha antes. A gente... Ah, a gente deu andamento pra não deixar a galera sem treino. Mas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de ver a evolução das pessoas. Então, é uma coisa que também realmente me faz muito bem. Assim, me faz muito bem, porém... Acordando o dente aqui. Porém, me faz muito bem, porém, é uma coisa que demanda muito do meu tempo, de verdade. Porque eu tenho que estar lá bem cedinho. E aí, pra eu estar bem cedinho, eu tenho que acordar muito mais cedo. Então, eu acordo quatro e meia da manhã. E aí, à tarde, geralmente, eu tenho que dar uma descansada, porque a noite eu tô lá de novo. Então, é... À tarde, é meio que um tempo perdido, assim. Porque eu tenho que descansar. Se eu não conseguir descansar, eu não vou conseguir render. E aí, eu não consigo gravar vídeo e editar vídeo por causa disso, entendeu? Então, por exemplo, agora eu me programei hoje de acordar um pouco mais cedo. Fazer as minhas coisas e conseguir gravar o vídeo pra vocês. Vou tentar editar pra já postar, enfim. Mas... Tô me organizando. Por isso que eu até mandei, acho que lá no meu grupo, lá no... No meu canal de transmissão, lá no Instagram. Eu falei, galera, não desistam de mim, porque eu tô tentando me organizar. Porque foram muitas coisas ao mesmo tempo, sabe? Que aconteceram. E muitas mudanças. Inclusive, é... Não sei se eu nem vou ter imagens aí, mas se eu conseguir colocar, eu coloco. É... O boxe, a gente mudou várias coisas no boxe. E foi mó bagunça. Aí, final de semana, a gente ficou... Vários sinais de semana, a gente ficou, tipo, sábado e domingo inteiro fazendo as coisas por lá. Aí, era acordando cedo pra ir dar aula, programando aula, não sei o quê. E bababá. Aí, fazendo mudança. Aí, a gente ainda tá organizando tudo. Porque a gente tá mudando várias coisas. Por exemplo, hoje mesmo, eu tenho que ir lá, arrumar um negócio lá nas portas do banheiro. Arrumar não. Fazer um negócio diferente lá, que depois eu mostro pra vocês o que a gente tá fazendo. Nas portas do banheiro e tal. Aí, mas assim, de decoração, sabe? Pra ficar um boxe, uma cara bem legal, assim. E aí, tem que ver fornecedor de coisas. Enfim, várias coisas. E aí, por isso que demandou muito do meu tempo. E eu acabei meio que deixando de lado mesmo os vídeos do canal. Mas aí, agora, se vocês quiserem, aí eu tenho essa rotina a mais, entendeu? Aí, eu posso ir mostrando pra vocês também essa rotina a mais lá no boxe. A Eliane também me perguntou aqui. O Rafa te ajudava. Hoje, quem dá o suporte na recepção? É, porque antes a Bidifit era eu e o Rafa, né? E agora o Rafa, ele tá junto com o Michael, ajudando o Michael lá no salão. Só que estou eu e a Andrea. E a Andrea, não sei se vocês sabem, mas a Andrea, ela trabalhou com a gente lá na Bidifit, na época que a gente tinha Bidifit. Ela foi uma das professoras que a gente teve. E o CrossFit, inclusive, ela foi, eu acho, a primeira professora e única que deu o Cross junto comigo, na época, entendeu? Aí, ele também, você tá trabalhando de segunda a segunda? Não, só de segunda a sábado. De domingo, eu tiro só pra treinar mesmo, ou pra descansar, mas é de segunda a sábado. Aí, Eli, seu tratamento estético você continua fazendo? Ó, várias perguntas. Não, eu parei de fazer o tratamento estético por vários motivos também, tipo, por tempo, principalmente, de não conseguir agendar e ir até lá. Eu cheguei a agendar, eu até deixei algumas coisas que eu tinha agendado lá, mas eu não consegui mais voltar lá, porque é longe. Dá o quê? Uns 40, eu acho, minutos de casa. Só de 40, mas 40 pra voltar, entendeu? Eu poderia estar descansando no cenário, daí eu tive que ir abdicar de algumas coisas. A terapia tá dando tempo de fazer? Dá, só que eu não tô conseguindo mais ir a cada 15 dias. Eu tô tendo que ir, tipo, uma vez por mês só. Porque também é aquilo, eu tenho que ir abdicar de alguma coisa pra poder estar lá na terapia. Só que eu vou mesmo assim, porque é uma coisa que, né, é um investimento pra mim mesmo. Então, eu tô indo. A Ana, Bruno, você é um dos donos dessa academia ou é só professor? É um dos donos. A Cris, por que você não participou do campeonato do cross? Você tava tão empolgado? Cris, já respondi. Que horas você começa a dar aula? Tem horário de almoço, descanso e à noite? Nossa, quantas perguntas. Tem horário, período da manhã, aí à tarde tem um descanso e à noite tem aula de novo. Matheus, tá perdido aqui, ó. Você tá namorando ou solteiro? Eu falo, eu conto, vocês contam. Bruno, e suas tarefas de casa, como você tá fazendo? A Ana Leite perguntou. Só de domingo a gente tá conseguindo, ou de sábado. Ah, e os meninos, como eles têm folga na segunda, eles conseguem dar um tapa na segunda. Eu sou o que mais tá deixando a desejar, assim, aqui em casa mesmo, porque não tá sobrando muito tempo. Mas o máximo que eu consigo fazer é, tipo, lavar roupa e ponto. Entendeu? E aí, tipo, assim, se brigava com o Rafa, era um no quarto, outro na sala, porque não tinha outro lugar pra ir, entendeu? E aí, a gente revezava, um na sala, outro no quarto. E é isso. Dani Erezila, qual é a melhor parte de fazer o crossfit? A melhor parte de fazer o crossfit? É, fazer o crossfit, a melhor parte é terminar o odd. Você se termina com a sensação, o odd é o workout of the day, que é o treino do dia. A sensação de, quando você termina o treino, vocês não tem noção de quão boa é essa sensação. Sentimento que odeia ter. E o que você mais tem medo na vida. Nossa, sentimento que eu odeio ter. Na verdade, o que eu, não é um sentimento, mas é ficar imaginando as coisas. Não sei se isso é coisa de pisciano, mas ficar imaginando as coisas, odeio isso. Porque, às vezes, por exemplo, ou, sei lá, acontecer alguma coisa, eu já fico pensando, putz, mas será que vai acontecer tal coisa? Sabe? Eu fico projetando as coisas que nem aconteceram ainda. Daí eu fico sofrendo por antecipação. Até eu ir lá e perguntar. Ou ir lá e resolver. Até eu já, aí já passou, tipo, o dia inteiro. Às vezes fica a semana inteira eu pensando naquelas coisas, entendeu? Enfim. E o que eu mais tenho medo na vida. Hoje em dia eu penso muito em como seria a minha vida sem meus pais, entendeu? Esse é o que eu mais tenho medo, assim, de tipo, e aí, como vai ser, sabe? Eu não sei, eu vou conseguir? Não sei, enfim. Mas, enfim. Aí eu não fico projetando também, porque senão você fica sofrendo por tanta antecipação. Aí eu vivo, porque tem que viver com os meus pais, entendeu? Porque daí depois a gente não se arrepende, porque não deixou de viver, entendeu? Qual a sensação de ter amor de duas pessoas? Olha, é legal falar para as pessoas, tipo, às vezes, falar assim, é... Bruno, o seu marido... Eu falo, qual deles? Isso é bem legal falar. Ah, encontrei o seu boy hoje. Tá, qual deles? Tipo, isso é bem legal. Mas a sensação é a mesma, assim, não sei te dizer. Com essa nova rotina, os planos de viagens mudaram, mudaram. Inclusive, a gente tinha uma viagem agora no final do ano, que não vai mais ficar agora para o final do ano, vai ficar para abril do ano que vem. Inclusive, por causa dos negócios também, né? Não rolava agora, não era o melhor momento. Mas aí, para o ano que vem, ó, vamos ver, né? Vamos se organizar para a gente viajar bastante lá com o Vander. Por que você e os meninos pararam de gravar vídeo para o canal? Saudade de vocês no YouTube. Olha, a gente parou de gravar vídeo por conta da rotina, né? E também, porque a gente meio que deixou de lado mesmo, assim, sabe? Quando não era mais prioridade, a gente deixou de lado e colocou outras coisas como prioridade. É a coisa de se organizar também. Só que, assim, o foda do outro canal... É que depende de todo mundo estar junto para poder gravar vídeo, entendeu? Agora aqui eu consigo parar e gravar onde eu estiver. Agora o outro canal é mais difícil mesmo. Seu relacionamento a três é sério ou é um relacionamento livre? E como aconteceu? É um relacionamento a três fechado. Acho que era essa a pergunta. E como aconteceu, eu acho que tem vídeo lá no canal Bruno Rafa. Tá bom? Bom, gente, ó, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também é o que tem para hoje, entendeu? E aí, comenta bastante. Dá like aí. Manda para os amiguinhos. Que aí eu vou gravando mais vídeos para vocês. dar nova rotina, fazer vlogs, entendeu? Vlogs de treino, vlogs de alimentação, vlogs de tudo que vocês gostam. Vlogs de fofoca, entendeu? E é isso. Obrigado. Beijo. Tchau.